Música Mate se que pare Música Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém 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 meira gelia moana, bájí galo bálo, já vem, meira gelia moana, bájí galo bálo, Jarni cho jara si, mai qasam khaanu Miragilhia mohana, mai qasam khaanu Sachi hai, galiani, rupai, utariu, tupek Habi miragilhia mohana, mai qasam khaanu Bati jalubwaanu, bati jalubwaanu Bati jalubwaanu, bati jalubwaanu E' galiani rupai, bati jalubwaanu Ahaa, miragiliani rupai, bati jalubwaanu Sachi hai, miragiliani rupai, na bani, utariu, tupek Máris títar Míra gélia mughana Máris títar Chato dói gélia Chato dói gélia Béthi jabhitar Chato dói gélia Béthi jabhitar Máris títar